Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Ares. Antes de iniciar a vossa mensagem, vou fazer uma leitura nova. Quais são as portas que se fecham e que se abrem, tanto a nível geral como a nível de amor. Antes de iniciar a vossa mensagem, a vossa leitura, eu quero-vos informar e relembrar do sorteio que está a decorrer durante o mês de dezembro para ganhar este deck de tarô. Este deck será sorteado no final do mês de dezembro. Existe um vídeo sobre o sorteio. Nesse vídeo vocês terão que colocar, todos aqueles que querem participar, claro, colocar o vosso like, um comentário e fazer parte já da nossa grande família do Spotlight Tarô. Eu vou tirar inicialmente a vossa energia para esta mensagem. Este deck é um deck em alemão. Se existir aqui alguma palavra que eu ainda não conheço, porque alemão é bem complicado, eu utilizarei o tradutor como faço sempre, quando não tenho a certeza do significado das palavras. Lembrem-se que são leituras de 10, podem ou não ressoar com todos vocês. Enquadrem a vossa energia ou a vossa vida, que às vezes já pode estar a acontecer no momento, caso sim, porque não serve liberta-na ao universo. Qual é a energia principal? Qual é a energia principal para Ares? Por favor, qual é a energia com que vibra? Signo-te Ares. Qual é a energia com que vibra? Obrigada. Este deck é muito lindo. Vocês têm... Ir no novo caminho. Esta carta fala-nos é ir em um novo caminho. Este deck fala-nos também das runas. Eu vou estudar qual é a runa. Esta carta diz-nos... Ir em direção a um novo caminho. Atrás... É quase como se fossem atrás de um amor e da cura. Ir atrás de um caminho, fazer um novo caminho, uma busca de um novo caminho. Mover-se para algo novo, em busca do amor e da cura. Eu vou ver a vossa runa. E digo-vos o significado, a frase de ativação. Este deck tem frase de afirmação. Diz-nos, eu vou no meu caminho e eu reconheço o meu ritmo, a qual eu tenho o meu objetivo. Eu vou no meu caminho, a qual eu reconheço o meu ritmo e sei qual é o meu objetivo. A vossa runa é a runa Turitsa. É o número 3. Eu depois escrevo a vossa afirmação. Esta runa dá-vos a força de lutar. É quase como se nos desse a força para lutar quanto às crises e o caos. Ela dá a força para vocês encontrarem o vosso caminho e seguirem de uma forma fluida. Significa a vida. Significa a vida. Eu vou deixar aqui para depois escrever a vossa afirmação, na vossa leitura. Mas vocês estão a descobrir ou a tentar seguir um novo rumo na vossa vida, um novo caminho. Aqui o bundle é, quer dizer, às vezes o viajante. O bundle é o viajante. É a aventura de ir para caminhos desconhecidos. A qual traz o objetivo de trazer amor ou cura a vocês? Qual é a porta que se fecha no geral e que se abre? Qual é a porta que se fecha no geral, por favor, e a porta que se abre para Ares? Qual é a porta que se abre para a signo de Ares? Por favor. Qual é a porta que se fecha? Ares. Ok. Vocês têm um novo de ouros. Mas este novo de ouros é fechar a porta a certas pessoas. Porque neste deck eu só quero uma pessoa, são muitas. Qual é a porta que se abre? Qual é a porta que se abre para Ares, por favor? Uma lâmina. Qual é a porta que abre? Obrigada. Lindo. Sete de bastos. Sete de bastos. Novos caminhos, novos rumos desconhecidos. É o seu dedicado desta carta. A porta que vocês fecham. Nove de bastos. Aqui é quase como este nove de bastos. O nove de bastos neste deck, no lado positivo, é quando a gente tem a estabilidade suficiente e quer partilhar com os outros. Convida os outros a fazer parte da nossa vida, da nossa riqueza, da nossa prosperidade, do nosso bem-estar. Vocês fecham a porta a alguma situação ou pessoas na vossa vida. A qual é quase como se vocês... A tal cura. Eu acho que vocês, neste momento, têm a sabedoria e seguem o instinto do lobo. O instinto do lobo de observar as pessoas que realmente devem ou não ficar na vossa vida. As pessoas que realmente são verdadeiras com vocês ou não. A porta que se abre, esta carta fala muito de abrir caminhos novos à descoberta de algo novo. Algo a qual vocês não sabem o que irão encontrar. Não sabem o que está para além deste novo início. No amor. Qual é a porta que fecha no amor? Ares. Eu tiro clarificação para o tarot, porque eu gosto de tirar clarificação. Eu não gosto de deixar as pedras soltas. Para amor. Qual é a porta que fecha? Qual a porta que fecha, por favor, para Ares no amor e a que se abre? Qual a porta que se abre e a que se fecha no amor, por favor, para a seguinte, Ares. Uma lâmina, por favor, para cada uma destas portas. Qual é a porta que fecha? Qual é a porta que fecha, Ares, no amor? Uma lâmina, por favor, para Ares. É esta, ok. Olha, vocês fecham a porta a uma reconciliação. Qual é a porta que abre no amor? Qual é a porta que abre no amor, por favor, para Ares. Esta carta fala-nos de alguém que volta à vossa vida, alguém do vosso passado que quer voltar. Qual é a porta que abre no amor? Uma lâmina, por favor. Obrigada. Vocês têm aqui crianças. Carta das crianças. A porta que se abre. Esta criança... A vossa vida no passado pode ter sido, para quem tem filhos, afetada por crianças, mas a criança, na porta que se abre, representa também o novo, a inocência do novo. E eu vou optá-la por essa situação, porque nem toda a gente tem crianças, mas as pessoas que têm crianças podem enquadrar a mensagem à sua vida. Porque a porta que se abre, a nível de amor, traz as crianças e diz-se a tua vida amorosa, foi ou tem sido afetada por crianças. Podem ter sido vossas, como pode ter sido a da outra pessoa, ou em comum. Mas, como eu digo, eu vou optar mais pelo novo início, o início inocente. Clarificação, por favor, para Ares. Como podem dizer, por favor, para geral e amor, quais as portas que se abrem e que se fecham na vida de Ares, por favor. Tratidão. Eu opto pelo novo, porque vocês estão a abrir um novo caminho. Vocês querem curar e querem encontrar amor, o objetivo de amor, de cura. Eu vou colocar assim, para poder tirar a justificação. No geral, este nove de ouros, o que fecha a porta? O que fecha a porta? Este nove de ouros, Ares. Vocês fecham a porta a pessoas na vossa vida. Definitivamente, vocês fecham a porta a pessoas da vossa vida. Olhem, o carro, o cavaleiro de ouros e Ares de ouros. Vocês fecham oportunidades. É quase como se, e tem a ver com a reconciliação, que pode ser esta porta a fechar de alguém querer voltar a entrar na vossa vida. No geral, porque o geral pode trazer qualquer situação. E vocês têm a carta de realmente, de aqui, de haver quase como uma proposta, ou a tentativa de alguém retomar a vossa vida e trazer algum tipo de proposta. Seja esta pessoa do vosso passado a nível emocional, sejam pessoas a qual vocês conviveram, ajudaram, partilharam e, neste momento, é quase como se estas pessoas quisessem voltar de novo à vossa vida, voltar às boas graças. E vocês vão fechar a porta, tanto no lado geral, mas eu vou tirar a reconciliação também, porque este é o lado geral, vocês fecharão aqui a tentativa de algum tipo de proposta, oportunidade, de pessoas que estão longe de vocês, pessoas que podem estar longe e que pode até não haver grande comunicação neste momento com vocês. E é quase como se aparecessem na vossa vida, por arte mágica, novamente. O que fecha na reconciliação? Por que fecha a reconciliação? A porta à reconciliação? Porque vocês têm a verdade, o corte, três de bastos e a rainha de copas. Três de bastos e rainha de copas. Isto é vocês não aceitar a fechar a porta à reconciliação no amor. Porquê? Porque vocês cortaram ou estão a tentar cortar definitivamente com este vínculo e estão ou encontraram amor próprio e estão focados sim no novo, no futuro, naquilo que a vida ainda vos pode dar, na tal nova porta. É isto que vocês estão focados. Porque vocês agora descobriram o amor próprio. Descobriram que querem alguém que acrescente algo à vossa vida. E querem cortar. Não estão dispostos a aceitar a reconciliação do passado. É quase como se vocês vissem a verdade sobre o passado. E sobre a pessoa à qual vocês estiveram no passado. Que pode ser, no geral, esta pessoa realmente estar longe de vocês, não comunicar. Pode-se manifestar tanto no geral como no lado do amor. E vocês trazer a tal proposta do início, de estabilidade, e vocês fecharem a porta. Não permitir que essa pessoa volte a entrar na vossa vida. Volte a entrar na vossa vida. Na vossa estabilidade. Na vossa prosperidade. A porta que se abre. A nível geral, por favor. O sete de bastos. Obrigada. Cinco de copas. Oito de copas. Cinco de... Nem, quatro de copas. Melhor dizendo. Cinco de copas. Mais uma, por favor. Podem-me dar mais uma. Obrigada. E o julgamento. Lindo. Lindo. O julgamento. Vejam. Esta carta do julgamento fala muito de fazer um juízo final ou uma decisão final, mas guiada com intuição, guiada de uma forma espiritual. Vejam que tem os olhos fechados. É como se deixasse que o seu coração, que a sua intuição, que ainda agora foi, falei aqui do lobo, que a sua intuição vos guie, vos direcione. Como eu disse, é quase que... Aqui vocês não veem o que estão a abrir. Não veem o que vão descobrir neste novo caminho. Vocês não veem. Mas sabem que intuitivamente têm que ir à descoberta de um novo caminho. Sabem intuitivamente que têm que fazer um novo caminho para ir buscar amor e cura. Para deixar para trás a sensação ou o sentimento de quase como uma oportunidade perdida, tempo perdido no passado. E vocês não querem mais este tempo perdido no passado. Daí vocês estarem a movimentar, sim, para algo novo. Mesmo que não saiba ou não saibam muito bem aonde este algo novo vos levará. As crianças, o amor, por favor. Esta porta que se abre para Ares no amor. As crianças. Ui, são tantas. Vamos lá ver. As copas. As copas. O novo início. Disse que as crianças queriam o novo início. Algo novo, algo fresco. Sete copas. Novas oportunidades, novos inícios. Aqui é um novo início, a qual existe, entre muitas oportunidades que existirão, vocês vão optar realmente para fazer o novo início. Oito de ouros. Erefante. Oito de bastos. E sete de espadas. Lindo. O novo início no amor. Ou a porta que se abre no amor. Abre-se uma porta com várias oportunidades, a qual vocês irão escolher, ou fazer uma escolha de um novo início. Lembrem-se que as escolhas não há boas nem más. São lições de vida, mas fazem parte da nossa vida e do nosso ensinamento. Não existe escolhas más ou ruins. Existem sim lições que a gente tem que as viver. E se a gente não as vive neste momento, vai vivê-las num futuro mais distante. Mas acabamos sempre por... A espiritualidade acaba sempre por nos levar aonde nós devemos ir e aprender a lição que nós temos que aprender. A gente só faz o caminho mais longo, mas a gente volta sempre... E eu rio-me porque é verdade, porque já me aconteceu isso comigo. Porque a gente foge, até às vezes, de certas situações. Porque tem a sensação que já vai dar mal. Mas esse dar mal, essa decisão, é um ensinamento. E a gente simplesmente não quer fazer a escolha e desiste. E então, vai mais lá para a frente, para o futuro. E aparecem novas pessoas na nossa vida ou novas situações. E que nos levam a fazer a tal decisão. E acabamos por fazer a lição que devemos ter feito no passado. Por isso, não tenham medo de fazer escolhas. Tudo é ensinamento. Tudo é aprendizado na nossa jornada e na nossa vida. Há aqui uma escolha. Mas esta escolha eu não a vejo como algo negativo. Eu vejo como algo muito positivo. Vocês têm o oito de ouros e o erofante. Novas ligações de trabalho árduo, de trabalho conjunto, de trabalho de dedicação. É algo, novas oportunidades, a nível de amor, que haverá o trabalhar, o dedicar-se à ligação, à conexão, à associação, à parceria. Esta pessoa pode estar longe. Ou vocês é que vão para longe, porque o vosso caminho é um caminho incerto, mas que vocês sabem que têm que seguir. Mas não sabem o que vão encontrar. E pode ser nessa viagem do tal aventureiro, que vos pode levar a caminhos ou a locais novos, desconhecidos para vocês. E lá encontrarem este tal novo início a nível de amor. A qual vocês deixam para trás mentiras, dúvidas do passado. A tal cura que vocês tanto querem. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem em relação à porta que se fecha e à porta que se abre. Há aqui realmente um caminho que vocês querem ir fazê-lo, um objetivo de fazer um novo caminho. Aventurarem-se no desconhecido, mesmo sem saber muito bem aonde é esse direcionamento que vos levará. A nível de amor abre-se uma nova oportunidade para vocês. Um trabalho, e eu acho que é mesmo um trabalho de entrega. De entrega a nível de parceria. Esta pessoa que vocês podem encontrar na busca deste tal novo caminho, ou na intenção de abrir estas novas oportunidades, estes novos caminhos na vossa vida. E é o que fará realmente a tal cura do passado. O passado quererá voltar. Vocês vão fechar a porta ao passado. Porque vocês descobriram o vosso amor próprio. Vocês têm objetivos do futuro. Esperam que o futuro traga coisa melhor. A nível do geral, há aqui alguém, e vocês enquadram, que fez parte do vosso convívio, que neste momento não faz parte. Pode estar distante de vocês, pode não haver até quase comunicação nenhuma, ou quase, ou nenhuma mesmo, que traja algum tipo de proposta, de um novo início, se calhar de reatar uma amizade, ou um laço familiar, mas que vocês não vão permitir que esta pessoa entre na vossa vida. Enquadrem-na à vossa vida, ao vosso momento. Caso sintam que não serve, simplesmente libertem-na ao universo. Muito obrigada, fiquem bem, até à próxima. Obrigada, fiquem bem.